Todo mundo um dia já se imaginou dentro daquele jogo, confessa que eu sei que já. Inclusive ela, a Xuxa, gente. Ela entrou na casa no primeiro BBB em 2002, acredita? E hoje ela contou pra gente como que ela agiria se fosse uma sister. Olha só. Tô aqui esperando vocês, vocês aí. Não, 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 não. Como todo mundo sabe, eu tava novo pra todo mundo, inclusive pra mim, eu não tava ligada nas câmeras. Dá pra ver uma aqui que roda, quer ver onde eu tô indo? Eu dei uma pirada, na minha cabeça eu imaginava que ninguém tava ouvindo se eu falasse muito baixinho. E eu dizia tipo assim, gente, cuidado. A Fê, ela tá conseguindo? Ensinar a brincadeira pra eles não ficarem doidos lá sem fazer nada. Prova de resistência, quantas horas? Mas nem a pau que eu ia desistir. Como a Ariana, do jeito que eu sou, ganharia com certeza. Eu acho que o homem não aguenta mais que a mulher, não. Na festa, comer, dançar ou beber? Eu iria preferir com certeza ficar dançando. Suar muito, perder minhas calorias. Beber não, a não ser que tivesse água de coco e comer só se fosse comida vegana. Então eu acho que sobraria pra mim dançar, me acabar. O que mais irrita no confinamento? O que queria me irritar mais no confinamento? Eu acho que esse joguinho, sabe? Das pessoas não serem verdadeiras. Mas eu sou de rir pra treta. Eu sou de rir pra treta. Academia ou piscina? Eu com a idade que eu tô, ginástica, já doendo as minhas costas, doendo os meus joelhos, com certeza eu ia deixar as máquinas passando, ficando sozinha. Eu ia ficar no sol, só que eu não suporto pegar sol sem a parte de cima. Então eu acho que o povo de casa ia ficar com uma tarjazinha o tempo todo em cima de mim, porque ia ficar eu lá tomando banho sem a parte de cima e pegando banho de sol também sem a parte de cima. Qualquer coisa vegana ia cair muito bem. Pipoca é vegano, batata frita é vegano. Então qualquer coisa que não tivesse mãe e pai, já tá bom pra mim no meu prato. O que eu acho é que a gente provavelmente vai ter que racionar a comida. Se eu entrasse, eu acho que eu ia tentar ficar mais na minhazinha pra ver o que vai acontecer, porque tá muito novo tudo ainda. Então deixa isso pra mais na frente. A recém começou, tem muita coisa pra rolar. Tem muita coisa pra rolar. Olha, pessoal, a gente convidou a dupla mais diva da internet pra fazer uma análise do comportamento que sempre se repete na casa. Quem é? Diva Depressão, maravilhosos. Confere só. Olá, divos e divas. Tá começando a temporada 21 do Big Brother Brasil. E hoje a gente veio aqui fazer uma lista de coisas que a gente tem certeza que todo mundo que entrar nessa edição vai fazer. De novo eles vão fazer a mesma coisa? De novo? A mesma coisa que todo mundo faz logo no começo, gente é formar aquela rodinha pra bater um papo. Vamos lá, galera. Vamos fazer isso. E aquele monte de conversa que você tá vendo pelo Pay Per View e você não entende nada, porque 500 pessoas falando juntas. E a primeira coisa vai fazer isso. Um outro momento que sempre acontece é aquele momento do brinde, né? Ai, gente, somos o BBB 21. É BBB! É BBB! E tem um rolê que já acontece no Big Brother, gente que é de propósito, que é ter menos cama do que gente. Eu não vou ficar brigando pra dividir cama e nem dividir cama, que eu detesto. Mas sempre tem aquela pessoa que já chega correndo, já pega a cama… É porque essa aqui vai ser a minha cama. Ai, gente, eu já vou me apossar de uma cama, quer ver? Então bora se apossar, né? Já sou dessas. Agora, uma coisa que não pode faltar em nenhuma edição e que a gente também reclama, mas sempre tem e a gente ama reclamar, é gente empolgada demais. Ahhhh! Ahhhh! Para, fiado! Esse rolê de arrumar boy, mina, crush pra chegar na final já foi, gente. Apaga esse fogo! Meu Deus, tô apaixonada. Que barulho que é… Já acabou o tempo, gente? Acabou o tempo. Temos que ir pro confessionário! Ai, o tempo tava achando… Nossa, mas a gente nem falou do povo que vota por afinidade, gente. Nem falou, ahhh!